E aí galera, e aí meus costas e costas, quer dizer, aqui é o ElCastber trazendo mais um vídeo do canal E aqui eu quero divulgar os dois canais, que é o canal do Pietro, aqui nas minhas subscriptions E galera, aqui conseguimos atingir, o que é isso? Conseguimos atingir os 60, agora estamos com 66 subs 2.450 visualizações Conseguimos! Uhul! Tá aqui ó Aqui você encontra vários gameplays de jogos de celular e Minecraft E aqui a gente vai ver uma coisa, que são dois canais que são muitos amigos meus Muitos amigos, fala direito Tá O primeiro canal é o canal Epicaça Do Pietro O Pietro tá mexendo a saca Pra divulgar ele, então inscreve no canal dele Eu já vi ele chegar aos fix ups Ele tem uma série de Dragon Ball Dragon Ball 1G Mas aí entra aqui ó Acho que ele mediu Valeu Pietro Eu vou ver isso aqui depois, tá Pietro? Pra não ver no vídeo Tá bem legal Então galera, então vê também o canal do Pietro, muito legal, se inscreve E agora no canal de um cara épicaço meu É difícil ter um cara tão épico assim É o canal do Diogo Diogo, tu é épico Também porque ele fez isso pra mim Eu já vi o vídeo, tá Muito obrigado Vão no canal dele Se inscrevam no canal dele Se inscrevam no meu canal E galera, uma boa notícia Pokémon FireRed vai voltar A uma das melhores séries do canal Que teve um monte de like Última IP dela foi aqui, né Vamos lá Vamos cá vai Tá bom Vamos procurar FireRed Aqui eu tenho uma play Desculpa Uma playlist Que é aqui ó Pokémon FireRed Tem seis vídeos Que aqui é Esse que é o último vídeo que a gente gravou Que eu gravei Que é o verso do Leader Brock A série é muito boa Ela tinha bastante like Que na época Que isso aqui Essa série era quando tinha entre 15 e 20 inscritos Oh, não der O que que eu fiz da nerd? Desculpa Mas galera Deixa um like Se inscrevam no canal Vamos pros 70 inscritos Muito obrigado Falou Eu fui Falou Tchau 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 Tchau